eu juro aí galera do youtube chegando no canal do foguinho hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês do fita 2020 faremos na semifinal quanto bem fica vamos ver se nós vamos passar mas vamos passar o vídeo deixa o like se inscreve no canal e deixe comentários então vamos para o vídeo para a semifinal quanto bem fica nós ganhamos para final então vamos jogar a partida aqui liverpool e benfica eu não tenho nem voz então vamos assim 4 3 3 e semifinal vamos para o jogo oi gente já estamos aqui na cabine de transmissão o clima está gostoso ameno a bola vai rolar tranquila meu nome é tiago leifert sério verdade sou eu mesmo e caiu ribeiro também tá aqui acredite se quiser é jogo que vale pela semifinal do campeonato em vai ser liverpool contra benfica é legal já tem uma experiência de mata-mata na pré-temporada sem uma pressão tão grande assim pela vitória essa semifinal é um jogo que pode servir para observações importantes vai ser legal todo mundo vai ficar de olho deles para ver o bolão que eles são capazes de jogar tiago e se passar tão na final e ganha final né já saiu vídeo do fraquaio na descrição do vídeo e deixe muito like aí tá quase 400 inscrito vamos escrevendo aí confira na sua tela o time do liverpool o time vai jogar no 4 3 3 com falso 9 esquema muito usado hoje em dia né caiu é isso tiago o atacante centralizado não é só um definidor de jogadas ele vai jogar muito mais tempo fora da área e daí a escalação do benfica e o time vem no 4 4 2 com o segundo atacante caiu um atacante mais enfiado outro mais fora da área isso pode funcionar bem tiago depende muito da comunicação entre eles o meu sujo liverpool tocou na bola tá valendo o jogo o final só valeu do controle Henderson Fabinho Vinaldo Trent Alexander-Arnold Firmino bateu de longe explode na zaga saiu pela linha de futebol saiu pela linha de futebol o meu lugar dele tiro de meta aí Anderson opa Trent Alexander-Arnold aí tava ligado no lance pelo corte o time pode sair em velocidade para o ataque tem que aproveitar o contra-golpe o olho para a área vai cruzar a bola vai para fora mas foi um lindo contra-ataque bem encaixadinho caiu eles saíram muito rápido tiago e pegaram a defesa totalmente desprevenida só faltou um pouquinho de sorte na hora de finalizar cruze olha que ele tá voltando por ali e o cruzamento já ficou no meio do caminho Trent Alexander-Arnold Jordan Henderson o lê bateu pro golão na fonte pra fora e muito a tentativa era de uma batida colocada passou longe pegou errado na bola e não levou perigo nenhum simples assim Roberto Firmino bate Rinaldo Rinaldo e como diria Tadeu Smith foi que nem um gato o goleiro grande Tadeu e grande defesa do goleiro belo saldo pra pegar tentou cortar mas ainda tem perigo agora bate vai salar como ele não passou pelas águas vai bem o goleiro pra pegar mitou agora mitou muito Thiago que ponte maravilhosa acho que todo mundo viu essa bola lá dentro a bola foi bem cruzada mas a defesa tá ali pra isso mesmo e eles ganham mais um escanteio Firmino vem a batida de escanteio escanteio fechado o goleirão tirou de soco ah perdi tu tá atragando Caio Ribeiro eu sei que o seu sonho era participar de uma semifinal do torneio dos campeões da Ásia pode falar deve ser bacana sim Thiago eu não tive essa experiência passei pela Europa mas confesso que faltou o continente asiático o 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 E foi um verdadeiro combo sem asa, no ângulo, indefensável. O 3-2-3-4, o 1-2-1. Henderson. Vamos sair fora. Trent Alexander-Arton. Vinaldo. Vinaldo. Henderson. O Liverpool tem uma avenida pelo lado. Vem cruzamento para a área. Roubada limpa de bola no campo de defesa. Valeu a pena a pressão. Bola roubada. Final. A posse de bola do Liverpool é maior na partida, mas o time está aqui. Olha o empate aí. A bola ainda está em jogo. E ela desvia no meio do caminho. Estava lá dentro. E o desvio foi fundamental. Não ia dar para o goleiro. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Se afobou e perdeu a bola. Uma bela oportunidade de contra-ataque dispersada. Henderson. Não. Tocou errado. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Agora. Vai com o gol. Marra. Toma a luz. Agora ele engrossou demais. Não passou nem perto. Passou nem perto nem. Gabriel. Rubem Dias. Rubem Dias. Gabriel. Estava doido aí. Eu não fico falando. Pizzi. Andrew Robinson. Vamos ter três minutos de acréscimo. Pizzi. Caramba. Esse gol só sairia se o goleiro ajudasse muito. Apesar do placar ruim no intervalo, ainda não precisa jogar a toalha, né Caio? Longe disso. Acho que o confronto está aberto. É semifinal. Fala está virando aqui. 1x1. 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 Atalanta e Lever. Acho que. A última forma muda o lado dos dois aqui. Estão mandando se jogar mais com o Salah. E depois jogar com o Mané. 1x0 pro Benfica. Bola rolando de novo. O Benfica deu a saída pro segundo tempo. Vamos marcar, vamos marcar. Rafa. Gabriel. Vinaldo. Roberto Firmino. Grimal. Pode pintar o contra-ataque rápido. Aí, estava ligado no lance. Belo forte. Entendi. Quem será que vai levantar o troféu? A FA Community Shield vai ser o próximo compromisso do Liverpool. Bate pro gol, mano. Bate pro gol, mano. Bate pro gol. Mané! Que desastre! Ele salvou a pátria. Faltou categoria. Era só tirar do goleiro. Olha a bola jogada na... Olha a cabeçada, mas... Acabou pegando o mal mesmo por causa da marcação. Ele não teve que... Acendo, Caio. Conta aí. O mercado continua agitado com a janela de transferências. Mas a gente não tem muitos detalhes do que aconteceu. Vai ter substituição no Benfica. A entrada bem feita. Só na bola. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Mãe não. Não, não, não. Salah... Henderson... Jordan Henderson... Jordan Henderson... Vou tá atrás. E vem... Tuto vão trocar aqui, mano. Vou botar o... Vou botar o... Chamberlain. Tirar o 1-0, t. De novo, outro escanteio. Não, não, não. Alterações nas duas equipes. Vamos lá, mano. Escanteio pra dentro da... Escanteio fechado. O goleirão tirou de soco Outro passe certo Tá com uma média boa hoje Jordan Henderson Um entregou a bola de presente Pro adversário Viu o companheiro e mandou o passe por cima E aí pecou no tie Entrou em impedimento Henderson Trent Alexander-Arnold Passe bem interceptado Tomar o jogo, vamos lá Serve Ah, vai tomar o segundo Vai melhor do meu, tira o bolo Mandou na segunda trave Ah, tomou o segundo Tô feio O time amplia a vantagem Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada Tiagão, é natural Se o time continuar forçando A tendência é que os gols continuem a sair Meu Deus O cara não marca, hein Henderson Fabinho Oxalá, Chamberlain Dá pra tocar ali, hein Chamberlain Bola fica com o outro Bola fica com o outro O time O time O time São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui É um time que não prende a bola, Caio É difícil marcar uma equipe assim A defesa vai ter que correr muito hoje Ah, ele só vai ter jogo ainda E ele manda o perigo embora Tá bem nos passos hoje Tá acertando tudo Que interceptação Ótima leitura de jogo Tá tudo mal hoje Tá tudo mal Veigel Tá tudo mal Eles tocam a bola com paciência Tão esperando o melhor momento pra finalizar Dá pra jogar a bola na área O adversário vai bem no corte Interrumbe a jogada Buscou um espaço pra respirar ali na lateral Cansado, tá cansado Sala Jordan Henderson Roberto Firmino Pra vencer esse goleiro Ele vai ter que chutar muito melhor do que isso Adivinhou o que o adversário ia fazer Cortou o passe Leu bem o adversário e fez o corte O juiz tá dando dois minutos de acréscimo Bitsi Weigel Que belo chute Uma ponte-foto mental do goleiro pra defender Estamos fora já Não tem como voltar a cair, mas estamos fora Bola na área, quem é que sobe? Pegou o goleiro Que ponte bonita pra sair na foto Isso passa confiança pra zaga E mostra pro outro time que não é qualquer bola Vai entrar Uma defesa pra você colocar no DVD E aí eles confessaram o penúltimo degrau Não vai ter final pra eles, cara Acabou o sonho da final We now É igual o Santos É igual o Santos É igual o Santos É igual o Santos Ai deu 1 Ó, bota uma final aqui, ó Próximo vídeo vai ter a final Bota do Manchester City Mais um jogo Perguido Então vamos avançar aqui Até para o próximo vídeo O próximo vídeo é o final Bota do Manchester City Outro jogo Perguido Aí você deixa um comentário se vai ganhar ou vai perder Já deixa o like E aí o que é que é o planato? O que é o planato? Não deu pra ver? É final O CD é final A gente quer conversar aí, ok? Tá, eu ando o Hot Performer Me sinto bem Espero que você não me deixe no banco No Manchester City Vamos pensar num assunto Beleza Vamos ver aqui uma coisa antes que eu encerrar o vídeo Onde está fazendo 3ª ENCE Vamos pedir o registrales Vamos ver quem os registrales são lá Pede aí o jogador que vocês querem Para que eu compre Pediu o registrales? Pede o Neymar também O Neymar vai ser difícil Mas O Neymar é um jogador bom Vai ser difícil Continuar na lista Um dos melhores do mundo Neymar Perdi aí Então saiu um fora E no próximo vídeo vai ser outra final Uma vez vai ser campeão ou não Pode ser campeão no outro vídeo Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Deixa o like Se inscreva no canal Corte aqui dos seus amigos E saiu um fora Até o próximo vídeo Fui Por mim Por ti Tchau 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 Tchau